Precisamos conversar sobre os modos por tempo limitado do Realme Royale, ou eventos, né? Chame como quiser. Enfim, basicamente, galera, pra quem não tá ligado, nesse final de semana, pela quarta semana seguida, pelo quarto final de semana seguido, temos o evento por tempo limitado das Galinhas Imortais, o famoso Hot Cross Buns, ou Velozes e Galinhosos, enfim. É aquele evento onde você tem que acabar com todas as galinhas do cara pra poder conseguir eliminar ele, e aí, de fato, vencer a partida. Um evento que, pô, joguei pela primeira vez, foi muito legal, foi muito divertido, completamente novo, nunca tinha chego esse evento dentro do Realme, mas aí chegou agora, depois dessa atualização. Só que, cara, infelizmente, eles estão pecando, mano. Infelizmente, não tá uma coisa bacana na minha visão. Obviamente, eu quero também saber a opinião de vocês com relação a isso, se pra vocês tá bacana, se vocês continuam jogando, estão se divertindo ainda com os amigos de vocês, jogando esse evento no final de semana, ou se vocês já estão deixando de lado, igual eu e os meus amigos estão fazendo, por exemplo, sabe? Porque, de fato, assim, o Realme, pra quem não sabe, ele tá voltando a ser atualizado agora, né? Voltou a receber uma atualização em agosto, e, pô, eles falaram, ó, a gente também tá trabalhando em modos por tempo limitado e tal, eventos, e aí eles tinham justamente citado esse daí, das Galinhas. Eu só não sabia que ia ser o único evento que a gente ia ter depois da atualização, mano, de coração mesmo. Não tô achando legal essa parada. Inclusive, na semana passada, era pra esse evento ter sido na fila em dupla, só que ele foi na fila em esquadrão, eles não pediram desculpas sobre isso, não falaram que eles tinham errado realmente, só deixaram lá, tava na descrição do evento, que seria em dupla, no próprio Twitter do Realme também, eles publicaram que seria em dupla, e o bagulho tava em esquadrão também, assim como todos os outros dias, sabe? Então, isso, eu acho muito zoado, sabe? Parece que isso passa a impressão de que tá largado. Tipo assim, ah, vai, vai, coloca aí, vai... Sabe? Não é legal, pô, não é legal. Eles não podem fazer isso daí agora no Realme nesse momento, sabe? Eu tô percebendo o hype de muita gente abaixar de novo, porque tava hypado, tava querendo jogar o jogo, tava se divertindo e tal. O próprio Gela mesmo, ontem eu tava falando com ele no WhatsApp, ele falou, pô, mano, eu não tô mais naquele fervor todo pra poder jogar o game. E isso daí entra também todo o hype em volta das atualizações que eles estão fazendo também, né? Mas acho que isso daí é um assunto pra um outro vídeo. Mas enfim, por conta de tá sempre esse modo, pra mim tá ficando uma parada mais cansativa, sabe? Não tá aquela coisa toda de, nossa, eu vou entrar aqui pra poder jogar, vou gravar pra galera aqui e tal. O Pato tá gravando toda semana, eu acho que nessa semana também é capaz dele postar, muito provavelmente hoje, ou então deve ter postado ontem, sei lá. Mas ele, eu imagino que ele também vai postar um vídeo sobre isso. Nas três semanas ele postou, na primeira, na segunda e na terceira, que mudou pouquíssimas coisas, sabe? E enfim, mas pra mim tá muito cansativo, eu não consigo jogar, não consigo me divertir ali no bagulho, sendo sempre a mesma coisa todo final de semana, sabe? Eu acho muito chato, e eu acho que a gente tá em 2022, no momento em que o Realme tá precisando de pelo menos mostrar que tá vivo de alguma forma, e aí toda semana se é a mesma coisa. Imagina um cara trampando ali, ou então indo pra faculdade, indo pra escola, de segunda a sexta, chega o final de semana, que é o momento que tem ali pra poder jogar, pra se divertir, vai entrar no Realme, vai ver se tem algum tipo de novidade, e não tem, tá ligado? Tem simplesmente o mesmo modo que tinha na semana passada. Isso eu não acho legal. Muita gente pode olhar e falar, pô, Guga, nossa, mas o jogo ele tá voltando agora, pô. Não dá pros caras colocar um modo novo por tempo limitado ali, toda semana, sabe? Não dá pra fazer um modo toda semana ali, pra poder colocar dentro do jogo. E mano, eu concordo muito com você. Porém, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é que o Realme não começou a colocar modo por tempo limitado agora. O Realme começou com isso daí lá em 2020, fevereiro de 2020, depois da última atualização, antes do jogo ser abandonado, ele basicamente tinha vários eventos por tempo limitado toda semana, e eram sempre eventos diferentes. Tem uma playlist aqui no canal com vários desses vídeos, inclusive a gente teve modo de espada, que foi o primeiro, a gente teve modo com a safe fechando mais rápido, modo no deserto, modo de shotgun, modo de torreta e barricada, modo só de balestra, modo só de sniper, modo de lança-granadas, a gente teve vários modos diferentes. Tudo bem que hoje, com essa limitação de classes que voltou, a gente não tem como mais usar balestra, não tem como usar mais sniper, né? Porque são armas de determinadas classes, e agora elas não compartilham, mas, pô, sei lá, de repente se eles quisessem, dava pra fazer isso só nesse evento. Aí sim fica uma coisa diferente, especial, e que dá pra se divertir. E assim, não são eventos completamente diferenciados, não são coisas que, nossa senhora, muda 150% da gameplay, não. Tanto que na época eu criticava bastante os eventos que tinha, tá ligado? Tipo, não criticava, tipo assim, de xingar, mas eu falava assim, pô, mano, pô, tá legal, mas eles não estavam ousando muito, sabe? Eram coisas completamente, digamos que limitadas, sabe? Tipo, era o tipo de coisa que a gente poderia fazer tranquilamente numa partida custom, tá ligado? É só marcar com todo mundo e falar assim, ó, geral usa shotgun, beleza? E geral vai pra tal lugar do mapa. Isso daí dava pra gente fazer e tudo mais, e realmente eu mantenho minha opinião sobre isso, sabe? Eles estavam muito limitados com relação a esse ponto. Porém, a grande questão aqui é que é melhor você ter um evento que muda pouco, mas muda ali de uma semana pra outra, do que você ter literalmente o mesmo evento que é o que tá acontecendo agora. Infelizmente, dessa forma, vai ser muito difícil o Realme hypar de novo. Vai ser muito difícil a galera, de fato, voltar a acreditar no jogo. Pô, eu acredito bastante nas coisas que eles estão fazendo. Mas a gente já vê que decaiu também a quantidade de publicações que eles fazem no Twitter, no próprio Instagram também, nas redes sociais como um todo. O próprio Thor, que é o gerente de comunidade, antes tava bastante ativo, agora ele não tá tão ativo. Ele tinha mandado uma mensagem, acho que no dia 6 ou no dia 7 de setembro, e foi mandar outra na sexta-feira, enfim. Realmente, eu entendo que nesse momento eles estão tendo que trabalhar bastante, ele também tá tendo que trabalhar bastante ali dentro do negócio, mas eu acho importante que tenha um contato com a comunidade, mano. A gente fica muito sem saber de nada, digamos assim, tá ligado? A gente fica muito sem informações, a gente fica muito sem contato. Isso eu acho que é muito zoado, mano. Muito zoado mesmo, de coração. Eu entendo, novamente, é uma equipe ilimitada, não são muitas pessoas, né? É uma quantidade, se não me engano, de 9 pessoas que tá trabalhando ali dentro do game. Mas, pô, é importante ter pelo menos uma pessoa pra rede social. Os caras, de fato, não fazem um trabalho legal na questão de hypar. Pô, pelo menos dá um teaserzinho de alguma coisa que pode chegar. Ou então, pô, posta ali umas jogadas ali com mais frequência, jogadas da galera com um pouquinho mais de frequência. posta coisas pra poder interagir com a galera, coleta feedback, sabe? Tem uma série de coisas que eu, como criador de conteúdo, já pensei em até mesmo sugerir pra eles, pra eles poderem fazer, mas, realmente, eles não fazem, tá ligado? Tipo assim, coisas simples. Eu não sou um gênio da comunicação e também não são ideias completamente inovadoras ou algo assim do tipo, tá ligado? São coisas básicas que servem pra poder manter o jogo dentro da rotina das pessoas. A gente, quando se fala em internet, seja um criador de conteúdo, seja um jogo, seja o que for, precisa estar na rotina da pessoa pra pessoa poder consumir aquilo. Porque, hoje em dia, a competição tá muito grande. Hoje em dia, quantos Battle Royale que tem, mano? De 2018 pra cá, quantos Battle Royales que lançaram? Inclusive, tá perto de lançar o Warzone 2, tem o Apex, você tem o Fortnite, você tem o próprio Free Fire, que é mobile, mas, enfim, é uma opção também de Battle Royale que a gente tem, vários outros FPS também que surgiram. Então, assim, se o Helm não se manter ali dentro da rotina da pessoa, de alguma forma, por mais simples que pareça, a galera vai acabar esquecendo. Infelizmente, essa que é a grande realidade dos fatos, sabe? Eu procuro fazer meia parte aqui, postando meus vídeos, fazendo conteúdo em cima do que tem ali dentro do jogo e tal. Muita coisa bacana chegou, e vocês estão ligados que eu amei essa atualização. Mas, digamos que o Mandurinha só não faz verão. Não adianta eu, o Pato, o Reninx, o Couchtrip, a galera fazer conteúdo de Helm, se a própria empresa não tá ativa na parada, sabe? Não tá mostrando que tá fazendo as coisas. É muito importante daí também, mostrar que tá fazendo as coisas. Não é só, tipo, chegar, ah pá, não sei o que aqui, todo domingo, de boa, pum, segunda-feira, atualização, novidade. Pô, isso é muito legal? É, mas só que a questão do hype é muito boa. Você vê o Fortnite, pô, chegou a nova temporada, tá chegando a nova temporada aí, em breve, enfim, eu acho que já chegou quando esse vídeo sair, quando esse vídeo for ao ar, que eu acho que vou postar ele na terça-feira. Mas assim, o hype do jogo, mano, a galera sempre tá ali falando sobre a parada, buscando vazamento, buscando coisa que tá surgindo ali. Já o Realme não é uma coisa, tudo bem que, pô, beleza, guardadas as devidas proporções, mas o que eu tô dizendo é, a parte da empresa pra fora, sabe? O que eles tão fazendo? Pô, a gente vai ter um novo passe, não vai ter, sabe? E essa é uma coisa que não é de hoje, a Rarez nunca foi muito boa, pelo menos no Realme e no Rogue Company, nunca foi a especialidade deles fazer hype. No Rogue deu uma melhorada, mas no Realme, meu Deus do céu, teve passo de batalha que eu descobri, entrando no PTS, mano, acho que o passo de batalha 4, se eu não me engano, que foi Anjos e Demônios, eu descobri quando eu entrei no PTS, porque eu não tinha nenhum tipo de imagem vazando, não posta nada, sabe? Então assim, esse é um ponto que tem que melhorar muita coisa dentro do Realme, de coração mesmo. Eu decidi usar aqui os eventos pra poder exemplificar, mas é uma coisa que eu acho que como um todo, falta muito hype, falta muita empolgação pra manter a galera dentro da parada. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo se concorda, se discorda, tudo bem, tudo bacana, se você discorda de algum amiguinho, comenta aí também, explica seu ponto e tal, mas sempre de uma maneira educada, fechou? Enfim, os vídeos que eu citei vão estar aqui na tela final, a playlist também com relação aos eventos do Realme vão estar aparecendo na tela final pra que vocês possam ir lá e conferir, porque realmente são modos muito divertidos, tá bom? Então muito obrigado gente, por terem assistido esse vídeo até aqui, e é nóis, abraço a todos, valeu, falou e fui!